Música Policiais militares do Rony aqui na região sudeste da capital conseguiram fazer abordagem a dois suspeitos nessa motocicleta de cor vermelha, olha Os policiais aqui sob o comando da policial Elisama, né? Aqui, olha, está aqui com esses papelotes de cocaína que na abordagem, né Elisama, após uma perseguição contra esses rapazes que estavam nessa motocicleta em atitude suspeita, na abordagem foi encontrada essa quantidade de entorpecentes, né? Positivo, São Bravo, está a viatura da Rony, eles empreenderam fuga, aí no momento da abordagem foi constatado na busca pessoal que com o Jackson foi encontrado esses seis papelotes de cocaína e segundo ele, ele ia fazer uma entrega, cada papelote desse custa 20 reais, Olhando o celular dele, a gente constatou que tem algumas fotos de armas também, possivelmente usadas em assaltos e mensagens, o pessoal cobrando, perguntando se ele ia deixar o bagulho agora E aqui é comprovado que ele está levando isso aqui, é tráfico de drogas, isso aqui é o comércio ilegal Comercialização do entorpecente, né? Sim E ele já foi verificado, você tem passagem? Segundo ele, não, segundo ele não tem passagem, ele tem 22 anos, mora no Renascença E foi no Renascença mesmo essa abordagem? Sim, positivo, próximo à praça do Renascença Aqui na região da sudeste da capital, né? Positivo Ok, aqui a policialização, os policiais do Rony aqui e o rapaz aqui, você é usuário, é isso, garoto? Ou é o traficante? Por que você estava com essa cocaína? Não, não, não Não, não Não, não Ok, então, e por que você está aqui na viatura? Rapaz, eu sou a maconha, mas isso Você pega com a maconha? Eu estava só com a maconha, só com a maconha Só com a maconha? Só Já foi preso alguma vez? Não Nunca foi preso? Não, passado E essa fotografia no seu celular de arma de fogo, você tem arma? Não, não, o pessoal que manda aí, não é meu não Manda pelo WhatsApp? Ah, é Você é a maior de idade? Sou, sim Quantos anos? 20 20 anos E você? Estava só acompanhando ele, é isso? É? Também é a maior de idade? É usuário de drogas? Não tem envolvimento com nada Bom, então aqui dois rapazes, olha Que foram abordados Segundo ele, é apenas usuário de drogas Estava com um entorpecente maconha Mas os policiais agora vão conduzi-lo para a central de flagrantes Esta noite agora de quarta-feira aqui na capital Estavam nesta moto Foram abordados pela Rony Após uma intensa perseguição aqui na região sudeste da capital Rony Prendendo, apreendendo droga Apreendendo entorpecente E conduzindo esses rapazes para a central de flagrantes Após esse trabalho da polícia militar do Rony Uauauauauauaauuaou